Chegando agora, Betinho. Tribuna Livre. Também a Paraíba chegando agora nesse momento. Um dos alvos, um dos presos na cidade de Bahia durante a operação na manhã desta sexta-feira, dia 1 de dezembro. A gente está aqui na central de polícia. Ele está sendo conduzido aqui pela Força Regional, Polícia Militar. Doutora Vanderlei H.D. também participando desta operação. Houve apreensão. E aí diversas viaturas acabaram de chegar aqui na central de polícia, conduzindo inclusive este homem que é alvo desta operação. A operação é denominada de Overlord. Overlord. Em 1940, houve na cidade de Bahia, na França, uma libertação. E essa operação é justamente uma homenagem à libertação que aconteceu em 1944, se eu não me engano, e se eu não falha a memória. E por isso que a Polícia Civil hoje, em parceria, em conjunto com a Polícia Militar, deflagrou esta operação Overlord, onde seis pessoas, seis pessoas foram presas hoje de manhã. Hoje de manhã, já seis pessoas foram presas durante esta operação. Inclusive, este homem que acabou de chegar aqui na central de polícia, já está aqui no auditório. Vai acontecer daqui a pouquinho uma coletiva de imprensa. Coletiva de imprensa essa que os delegados, a Polícia Militar e Polícia Civil, no modo geral, deverão repassar todas as informações sobre esta operação Overlord, ressaltando esse trabalho de seis pessoas que já foram presas hoje de manhã. E de ontem para hoje, já se tem a informação de que foram 11 presos, 11 presos durante esta operação policial. A gente veio para cá para acompanhar o trabalho da polícia. Já está sendo montado, inclusive, o material que foi apreendido aqui, ó. Todo o material já está sendo montado pela doutora Wanderlega. Inclusive, trouxe uma lote que está aqui em cima da mesa. Vai ser aberto agora, inclusive, todo o material que foi apreendido durante a operação, em um dos pontos onde a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, conseguiu chegar. Trazendo, inclusive, esse material que foi apreendido e também este homem que foi preso. Resumindo, mais uma vez, seis presos hoje. De ontem para hoje, a operação já vem acontecendo na cidade de Bahia, em diversos pontos na cidade de Bahia, combatendo os crimes, inclusive, recentes. Combate a facções criminosas e agora trazendo esse resultado de apreensão, resultado de prisão, também acontecendo a todo momento, inclusive. Mais cedo, o sol não tinha nem raiado ainda. A Polícia Militar, junto à Polícia Civil, foram aí, de fato, para diversos pontos, contando com o apoio do Acauã, contando com o apoio de várias viaturas, realizando e deflagrando essa operação aqui em João Pessoa e na cidade de Bahia. Só ressaltando que a operação de Cabedelo é uma outra operação que também contou com o apoio do helicóptero Acauã. Daqui a pouquinho, então, vai haver essa coletiva de imprensa, vários policiais aqui, mostra aí os guerreiros aí que acordaram bastante cedo, inclusive, ainda durante a madrugada, para deflagrar essa operação junto à Polícia Civil, Força Regional da Polícia Militar, aqui, justamente, finalizando esse momento de hoje da operação Overlord, repetindo o que significa que a operação é uma homenagem a uma liberação que aconteceu na cidade de Bahia, na França, a cidade original, vamos assim dizer, onde essa liberação, essa libertação daquele povo ficou batizado como Overlord e hoje, utilizando dessa mesma nomenclatura, também é batizada aqui esta operação na cidade de Bahia. Esse é um dos alvos, um dos presos que você vê aqui na tela, Dr. Leonardo Souto Maior, que, inclusive, é o delegado titular do Núcleo de Homicídios na cidade de Bahia, já está por aqui, já está pronto, daqui a pouquinho vai conversar com a gente também, trazendo as informações sobre esses alvos, sobre as pessoas que foram presas, sobre todo o material que já foi apreendido durante esta operação policial, durante a madrugada e manhã desta sexta-feira. Então, está aqui os delegados reunidos, conversando sobre o resultado da operação, daqui a pouquinho a gente traz a fala, tanto do Coronel Pablo, que participa ativamente aí com a Força Regional, ele que é o comandante dessa região metropolitana da Polícia Militar, o delegado titular, também o delegado superintendente, na verdade, da Polícia Civil aqui na Paraíba, na região metropolitana, também vai conversar com a nossa equipe de reportagem, e também o doutor Leonardo Souto Maior, que é o delegado titular do Núcleo de Homicídios na cidade de Bahia, que já vinha investigando, que já vinha apurando, que já vinha levantando informações, hoje traz o resultado de mais uma operação deflagrada na cidade de Bahia. Eu volto contigo, daqui a pouco mais informações, a gente conversa ao vivo com os delegados, conversa ao vivo daqui a pouco também com o Coronel Pablo e todos que compõem, de fato, esta operação policial, hoje resultando aí na prisão. Pelo menos só hoje, seis pessoas detidas e trazidas aqui para a central de polícia. Eu volto contigo. Obrigado, meu amigo, pela tua participação. Olha, o financiamento pode te ajudar...